As vezes eu fico chateadão mano, a gente tem um grupo da mansão né, eu desde uma semana atrás, não desde sempre né mano, cobrei o Beto pra postar vídeo no canal dele, entrei numa treta violenta por causa que isso e aquilo, só que ontem mano, eu sabe, Beto produz mano, faz o canal, o canal e ele, sabe, toda hora que eu olhava pra ele, eu tava no celular fazendo nada com nada, e ontem eu perdi a linha, falei Beto, produz, produz, faz a porra do vídeo velho, e ele falou, vou fazer, fez tal, disse que fez, e ontem eu já dormi, falando mano, edita já o vídeo mano, eu acordei hoje Beto, editou o vídeo, ele falou, vou editar, vou editar, e agora o tcholão falou pra mim outro, o Beto saiu, né, e aí eu fui cobrar ele no grupo mano, no grupo da mansão, sabe, é... Meninas, ó, cobrei aqui ó, isso foi 5 e meia, meninas, postar treino, não, não tô acreditando, aí eu falei pro Beto né, não tô acreditando que você saiu de casa sem postar a porra do vídeo, eu fiquei bravo, não tô postando, não é problema meu, não tô postando, não é problema meu, tipo assim, além de ele não fazer a parada, ele foi desespoitoso grosso no meio do grupo, sabe, e mano, fico chateado mano, olha a diferença velho, dos meninos que eu tô ajudando aqui velho, essência, pureza, o Feijoca e o Feijuca mano, o MCDF, tá ligado, eu tô, segundo dia que eles tão vindo pra cá, né, e olha eles ali, O que vocês tão fazendo aí? Estudando? Seguinte galera, eu montei um canal, né, pra gente já iniciar um trabalho no funk paralelo do que eu tô fazendo aí na Love com os meninos, iniciando, e hoje eu dei uma lição de casa, né, eles estudar dois MC, por que que o Lip tá no auge, por que que o Paulinho tá no auge, escolhi 5 músicas de um, 5 músicas de outro, escolhi palavras, foi uma liçãozinha, né, então todo dia a gente vai dar uma lição, é pra eles aprenderem, pra eles produzirem, amanhã é dia de produção, amanhã a gente vai produzir uma música e tentar sair com a do produzido da cabeça, e você menor, ficou feliz com o seu lar? Não, não, fiquei, mas eu tô mais feliz de estar aqui, né, por causa que é uma oportunidade, né, tantas pessoas que ficam lá fora, tipo, aí você escolher logo eu e ele, mano, aí eu fico mais feliz, né. Então você não tá feliz por causa do seu lar, e você, ficou feliz por causa do seu lar? Eu nem esperava, mano, eu tava juntando pra ganhar, pra comprar o meu, né, aí, é, e também por tá aqui, também já é uma felicidade imensa também, né, você trouxe o MC Lip, que bate aí 60 mil reais, 16 cada vídeo, você ganhou, é, era um sonho meu conhecer o MC Lip, né, meu sonho ainda tá, tá, daqui a pouco eu vou passar. Você viu o Toguro descalço hoje? Vi. Caralho, hoje foi essência, hein, Félix, empinei pipa da laje, você também, teve a hora de lazer deles, empinaram pipa, perdeu pipa hoje? Eu cortei um. E você? E eu só perdi, sabe. Cortou o cabelo hoje ou ontem? Foi ontem, não sei se você reparou. Eu mandei o maior escândalo, né. Já faz uns 4 dias, né, que você toca o meu. Gente, é, eu fiz um rolo com o Vesgo, eu tomei o celular do Vesgo, é, do mesmo celular que você ganhou, você vai dar outro pro Tcholão, então a gente vai fazer a surpresa pra ele deixar aqui, era o celular do Vesgo, a gente vai dar uma, porque mano, o moleque foi humilde, você achou? Foi, foi, foi. E teu? Eu não ia esperar por isso antes. Acho que nem ele esperava a atitude dele, mano, é uma das atitudes que... Tcholão, chega aí? Mano, eu não vi nada. Como que é ficar sem celular? É chato pra garar. Sério mesmo? É, mano. Os meninos têm a surpresa pra você. É, o que que é agora? É, eles fizeram uma música de funk aí. Hum? Fizeram uma música de funk. Vamos ver. Então, a gente, que ele apareceu pro celular e que você deu pro Facebook, né? E você, você viu que ele tava sentindo que era bem ruim ficar sem celular, né? Que você já passou por isso. Mas tu nunca teve o celular? Nunca. Eu lembro que tu ganhou o primeiro celular. E a gente veio, tchidain, tchidain, aqui, né, mas no celular. É sério isso, Diaco? É trollagem não, pô. Ah, você tá fazendo muita tchidain lá, gente. Não, pô. Isso aqui é de coração, Trey. A gente foi agradecido. A sua atitude foi digna de toda a minha confiança e você mostrou a total educação que eu dei pra você, mano. Dá um abraço aí pra você. Caraca, velho. Adoro isso aí, velho. Olha a gente. Porra, rapaz. Todo mundo feliz? Sim. Boa, velho. Agora tá, né? Sim, agora nós vamos dar uma oportunidade e vamos falar com o povo aí na câmera no que que a gente está fazendo. É, agora a gente vai puxar pro outro canal que a gente nem sabe o nome ainda, galera. Mas eu puxei, já tem três vídeos gravados. É, mas tem três, eu acho, hein? Nossa. Ô, Lucas, tem quantos vídeos gravados? Quatro. Chega aí. O Lucas que tá puxando os vizinhos aí. E os moleques ficam chorando pra gravar, pra fazer? Aquele viado ali me ligou dez vezes hoje. Pra quê? Só porque eu cheguei meia hora mais tarde. Não, meia hora não. Chegou uma hora. É? Ele chegou aqui. Chegou três e sete. Aí você ficou com medo dele não ir? Não, aí eu fiquei preocupado. E aí? E agora? Aí eu falei assim, Será que eu saí pra almoçar ou será que eu espero ele? Aí na hora quando eu falei Ô, Lucas, ó, eu tô saindo aqui pra almoçar. Não, eu já tô aqui no caminho, velho. Isso aí. Aí eu falei, agora eu não entendi, velho. E os moleques pra essência? Então vamos lá gravar pro canal deles, que não tem nome ainda? Tem. Vamos deixar o link na descrição, galera? Só vai sair o vídeo depois que vocês... Dez mil, mano. Merece. Dez mil, sem postar vídeo. Tem o link? Primeiro link na descrição, sem postar vídeo. Ó, que legal, galera. Sushi Ponte Rasa, mais uma unidade que a gente faz as trocas de alimento. E é... Que legal, mano. Sabe, mano? Nunca doei um alimento, nunca recebi um alimento e... Pô, é gratificante ver o quanto a gente consegue mobilizar a galera com um simples colante, um simples coqueteleira, sabe? É gratificante demais, mano. Eu tô mandando diversos e-mails pra Camil, Tio João, farinha de trigo. Será que se a galera mandasse um quilo de alimento na minha caixa postal, daria? Mas é só do frete, é um pouco caro, né? Isso, dá pra mandar. Só que o frete pesa um pouco, por causa do tamanho da dimensão da caixa e o peso. Sabe o que seria legal, galera? Manda a linha, mano. A linha a gente troca por alimento aí nas trocas. Então, compra um carretel de linha no Mercado Livre. Um, dois, três, quatro, sei lá. Quanto você puder, Deus te abençoar. E a gente troca por alimentos. A linha tem o poder que a gente troca, né? Então, manda coisas pra gente trocar na minha caixa postal. O link tá aqui. Tem o nosso site também, mano. Cupom Alimento, né? Isso. Vamos nessa, fazer a compra pesada, ó. Vamos. Cincão. Depois ela vai abatendo. Isso. Cincão é coisa, hein, pai? Dá bastante cesta, não dá, não? Dá bastante. Então, a gente compra o que a galera não doa. Você vê aqui, ó. Não tem óleo. Não tem bolacha. A galera, pô, bolacha. Mas a criançada curte. Coitada, a menina tava perguntando do meu pedido, né? Então, aqui é o Sushi Ponte Rasa. Fica na Avenida do São Miguel. Qual o número, ela falou? Eu vou deixar o número, galera. Mas é Ponte Rasa, mano. Então, tem a coqueteleira Growth. Tem colante. Eu vou trazer esse suplemento. Então, amanhã, vou postar um storyzinho pra vocês. Só não posto agora, senão a galera vem aqui na porta. Mas tamo junto, mano. Satisfação total. Ó o Cobrano, o Feijuca, ó. Poder ir postar uma foto de cada vez, ó. Aí, eu pedi pra ele apagar o vídeo, ó. Meia-noite. Poder ir postar o vídeo. Mas, não, eu posto um vídeo de cada vez, mano, ó. E agora, eu pedi pra ele postar uma foto de cada vez. Ele postou duas fotos seguidas. Não sei se vai focar, ó. Treze minutos. E postou uma agora, ó. Eu pedi pra ele apagar, cabeçudo. É, tem que saber trabalhar do céu, mano. Ferdas, mano. Tô finalizando o vídeo. Eu queria que vocês, mano, fidelizassem. A gente decide sempre fidelizam, né? O canal que a gente montou aí. Primeiro link na descrição. E o Instagram dos meninos, mano. Cê é louco. Cê é louco. Cê é pureza, velho. Cê é louco. Cês viram aí. E eles tão vindo todo dia aí, dando sangue. Hoje a gente produziu uma música ali. O Tuburo entrando de cabeça nos meninos. E merece, mano. Os moleques é raiz. Primeiro link na descrição. Cê é fideliza. E vamos pra cima, mano. Tá rolando o cupom alimento aí no nosso site, né? ShapeNexplicable.com.br Era pra eu ter ido comprar hoje os alimentos. Mas eu não tive tempo. Correria total hoje demais. Gravei no estande de tiro. Provavelmente hoje, 11 horas da manhã saia. 2 horas da manhã saia. 2 horas da tarde tem vídeo. 6 horas da noite. Então hoje tem 3 vídeos aí que vai sair. Fideliza no like. Fideliza no comentário. Bora bugar. E é nóis. Tamo junto. Eu já ia esquecendo, mano. Mano, eu encontrei um tesouro muito foda na minha vida, mano. Eu encontrei um HD externo de 2 teras de vídeo. E, mano, mostra a minha evolução. Mostra quem era o Tuburo antes de ter o canal, mano. Então esse primeiro vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Então, não sei se vocês apoiam. Quero que vocês deixem nos comentários aí. Em todo vídeo. Eu tenho 1.200 vídeos, mano. Que eu nunca gravei. Nunca postei. Pelo fato que era... Eu já era youtuber sem postar. Então, é essência. É veracidade. São coisas que eu gravava desde o carnaval. Chegando e morrer. Tem vários vídeos. Desde gravando meus amigos bebo. Desde uns vídeos muito foda, mano. Postei no meu Insta alguns. Eu queria que se vocês deixassem a opinião. Se eu devo postar todos aqui. Um de cada vez. Tem muito vídeo, velho. Dá pra postar um por vídeo. No final dos vídeos, mano. Deixa nos comentários se você quer ver. E olha a visão, mano. Esse primeiro vídeo aqui, ó. Meu primeiro dia de aula na faculdade, velho. Olha isso, mano. Me formei já tem dois anos, eu acho. É, dois anos me formei. E tem o vídeo do primeiro dia da minha aula. Então, são seis anos atrás esse vídeo, mano. Não tinha nem canal. Federiza, acompanha. Primeiro dia de aula aí. Tô ansioso aí. Vamos ver o que vai dar aí. Quero ver um pessoal legal na minha sala. Quero ver umas minas gatas na minha faculdade. Pra ver se dá uma animada aí. E vamos ver, né? O que que dá pela frente aí. Só sucesso. Vamos ver, né? Vamos ver. Logo mais eu publico alguma coisinha aí. Logo mais eu publico.